O governo apresenta a situação Timor-Leste do investidor Sira e Macau. O ministro Gastão Soja afirma que a Timor-Leste não da nação soberana, não é preciso investimento no setor hoje, não é garantir a sustentabilidade, a economia não acelera o desenvolvimento e arreglarão. No nono governo, é programa, é ver que há uma apreciação em parlamento nacional e programa, não é claro, o tempo tem vez, desenvolvimento econômico que tem a nação, país, não é, desenvolvimento econômico, não é sair de uma bela rala, desenvolvimento econômico, um bela dia, bela saia, construída uma desemprego, não é, e da setora agricultura e da turismo para bela atua, desemprego e Timor. E da fala, e está tendo que ataca, desenvolvimento constação, não é importante, é vez, para, para bela, e tem duro desenvolvimento econômico, não é bom, é, o inça, também está tendo que ataca, e tem orçamento, não é dependente, é, tem vez, vai fundo do minarei, tem fundo do minarei, tem fundo do minarei, começa a turnar, dá, também é, mas, o inça, está bela, investe setor, infraestrutura, setor petróleo, para bela saia, e tem fundo do minarei, tem fundo petróleo, para a geração futura, não é, ainda nem, estamos nem, estamos mais a soro, investidores, ele está, até ter situação real, e tem aranha, para servir a atua, se ela vai investir, isso aí, mas, o principal, aquilo aqui é, pontos e nem, mas, ainda mais, já encontro, não é. Não é muito embaçador Timor-Leste de Sina Hateten, investimento em Timor-Leste, Atula Odia, que precisa coordenação de serviço entre a linha ministerial Sira, não é bem facilita o investidor Sira. E, sobretudo, tem que diminuir a burocracia, porque a burocracia cria problemas para o investimento estrangeiro.